Desde a primeira vez Desde a primeira vez em que eu te vi Alguma coisa me dizia Que a minha busca por viver Um grande amor acabaria O tempo foi me ensinando a conhecer Seu lado bom e seus defeitos E mesmo havendo diferenças Quis você do mesmo jeito Perdi a conta das paixões E dos amores que eu vivi Sorrisos, erros e acertos E as mentiras que eu ouvi E agora eu encontrei você Que deu um rumo em minha vida Me ajudando a ser feliz Me fez pisar em terra firme E o nosso amor criou raiz Menina, escuta o que eu vou te dizer Meu coração é pequeno demais Pra caber um amor tão grande desse jeito E você tá me fazendo esquecer As dores que eu tinha no peito Minha paixão me encontrou em você Mil razões pra nunca mais ficar sozinho Minha solidão é uma pedra Minha solidão é uma pedra que eu não quero Outra vez em meu caminho Que deu um rumo em minha vida Me ajudando a ser feliz Me fez pisar em terra firme E o nosso amor criou raiz Menina, escuta o que eu vou te dizer Meu coração é pequeno demais Pra caber um amor tão grande desse jeito E você tá me fazendo esquecer As dores que eu tinha no peito Minha paixão me encontrou em você Mil razões pra nunca mais ficar sozinho Minha solidão é uma pedra que eu não quero Outra vez em meu caminho Solidão é uma pedra que eu não quero em meu caminho Solidão é uma pedra que eu não quero em meu caminho